Seis As folhas de inferno que caem Parecem me dizer O mestre voltará O mundo parece esquecido Mas me carregarei De o lembrar A paz que é O grande fator O mundo está em tréguas Em guerra em desamor A paz que é O grande fator O mundo está em trevas Em guerra em desamor Se esqueceu Das verdades mais lindas Que um dia O mestre falou E os sentimentos Mais puros E sagrados Transformaram Transformaram Em bombas de amor A paz que é O grande fator O mundo está em trevas Em guerra em desamor A paz que é O grande fator O mundo está em trevas Em guerra em desamor Se esqueceu Se esqueceu Em guerra em desamor Em guerra em desamor Em guerra em desamor Em guerra em desamor Em guerra em desamor